A Crota tem cerca de 100 mil alunos de tecnologia. Como é formar essa mão de obra? Bom, de fato são alunos muito especiais, eles são alunos que vêm com uma ansiedade muito grande de entrar logo no mercado de trabalho. Normalmente eles têm cursos, são autodidatas ou tem outros cursos que o levaram a estar no ensino superior. E uma coisa que eu acho bastante relevante de falar aqui é que a gente tem que provar o quanto o curso superior é necessário para esses meninos também. Esses meninos e meninas que querem entrar no mercado de trabalho. Uma das coisas que eu acho mais legal do ensino superior para a gente formar esses alunos de uma maneira efetiva é a gente conseguir traduzir uma tecnologia que seja agnóstica, então a gente não escolheu uma marca para seguir, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu traduzir isso em casos reais e informação específica das empresas que é isso que elas buscam no mercado de trabalho. E aí eu estou falando das grandes empresas de tecnologia que vão contratar essa mão de obra. Um outro ponto é que a gente tem se aproximado efetivamente dessas empresas e trazido as suas academias para dentro da Cróton para a gente avaliar como é que a gente inclui isso nos currículos e como é que com pequenas mudanças curriculares a gente consegue se manter atualizado com esses currículos acadêmicos para esses alunos. Além de alguns, a gente tem a questão dos professores. Como é que se capacita os professores? A gente tem algum... nós temos a UCA, que é a nossa Universidade Cróton, e lá dentro a gente tem diversas trilhas de conhecimento exclusivas para professores. Essas trilhas, elas têm desde cursos do tipo oratório, que são cursos gerais para vários tipos de professores, de diversas disciplinas, mas nós também temos trilhas específicas, por exemplo, de tecnologia, e de suítes, ou enfim, a gente traz antes para o professor, convida os professores para participar e para conhecer mais sobre esse tema e paralelo a isso a gente está construindo um novo currículo. E aí depois, quando o aluno vai cursar, ele já está um pouco mais integrado com essas novas tecnologias que a gente vem aplicando. Então a gente usa muito a nossa UCA, que é a nossa Universidade Cróton, nossa Universidade Corporativa, para fazer trilhas de conhecimento e fazer o que a gente chama de Train the Trainer, que é o cara que vai depois disseminar esse conteúdo para os alunos. E o nosso modelo de ensino, que se chama KLS, que é Crottle Learning System, ele também prevê o professor muito mais como um facilitador do processo de aprendizagem do que alguém que vai levar o conteúdo. Então a gente traz muito recurso online, muito objeto de aprendizagem adicional para os alunos, que também estão disponíveis para os professores, para que eles possam se preparar para ter uma aula mais produtiva lá na ponta. Quem é o profissional do produto de tecnologia no ponto de vista educacional? Uau! É alguém que eu não sei quem é. Honestamente, eu duvido que alguém saiba responder essa pergunta. É muito boa a pergunta. Mas eu acho que se a gente conseguir trazer para esses alunos um pouco de prática, daquilo que eles estão cursando, do que eles escolheram cursar, especificamente dentro daquilo que eles decidiram em tecnologia, e trazer para esses alunos a necessidade de se manter atualizado, porque as tecnologias vão sempre mudar. Então não adianta a gente focar em uma tecnologia específica. Então, voltando ao primeiro, como é que eu acho que isso pode acontecer de uma maneira efetiva. Primeiro a gente dá uma base boa para esses alunos de lógica, de raciocínio, de conhecer os grandes temas de tecnologia, como o DevOps, a gente viu aqui, o Cloud. A gente conseguir traduzir todos esses grandes temas de tecnologia para os alunos, o que são e aonde ele aciona recursos sobre isso. Esse é o segundo ponto. Então, mostrar para ele que ele nunca pode parar de estudar. Aliás, esse é o profissional que menos pode parar de estudar. Na minha opinião, esses e profissionais da saúde também. Em professores, pedagogia, licenciaturas também não. Mas enfim, eu acho que são essenciais nesse modelo, porque está em constante transformação. E essa capacidade de acionar e de entender onde estão os recursos disponíveis para que eles se atualizem sempre. E o terceiro é trazer uma possibilidade de prática para esses alunos. Porque a minha percepção é que você ficar muito na teoria com o que a gente tem de tecnologia hoje, as tecnologias futuras não vão ser fáceis como elas estão se traduzindo hoje para a gente. Então, dá oportunidade de estágio, dá oportunidade de solução de casos reais, dá oportunidade de trazer competições, de hackathons para os alunos, fornece a eles, além da competência técnica, a possibilidade de vivenciar e aí traz para eles competências socioemocionais mais efetivas, como saber se relacionar com pessoas, ter resiliência, lidar com frustração, lidar com sorte, lidar com a liderança de projetos. E isso é uma constante melhoria. E eu só vejo esses três pontos que a gente pode ser de fato efetiva.